Bom dia, meus bens! Vamos entrar na escuridão? Aqui nesse quartinho é muito escuro, gente. Vamos vender tênis ASICS? Será que tem pouco tênis ASICS aqui? Pouco? Hoje são 4 mil pares de tênis ASICS pra você poder vender no mercado livre. Só que o que vai acontecer? O que vem acontecendo gradativamente com as pessoas? Elas se tornam folgadas. E vendedor folgado é vendedor que não ganha dinheiro. Você tem que todos os dias fazer um pouco mais do que você fez ontem. Você vai receber o tênis ASICS e você tem lá uma comissão de 10%. O que você tem que fazer? Você tem que se virar. Tem que começar a vender. Tem que pôr na rua. Tem que explicar pras pessoas. Ah, mas eu não sei vender tênis ASICS. Tá bom, vai. Então vamos ver o que você sabe vender. Você sabe vender boné? Nós temos boné. Você sabe vender sapatinho de criança? Nós temos. Você sabe vender camisa? De plus size? Nós temos. Você sabe vender almofadas? Nós temos. Você sabe vender manta? Nós temos. Sabe vender capacete? Nós temos. Sabe vender coisas de criança? Velotrol. Carrinho de empurrar? Nós temos. Boneca? Nós temos. Na verdade, não é porque nós somos bons. É porque nós fazemos testes nos produtos. E aí, então, a gente compra e se der certo, a gente vai atrás do fabricante. É essa a grande dica que vocês têm que matutar na cabeça de vocês. Todas as vezes que você pegou um produto e você começou a revender esse produto e esse produto começou a ficar bom, acha o fornecedor desse produto. Com certeza você vai pagar mais barato. Às vezes, você tem que comprar um pouco mais. Muitas pessoas querem fazer um pulo. Ah, eu tenho hoje 50 mil reais. Posso comprar tudo em tênis ASICS? Não. Eu não ia deixar. Ia falar pra você comprar de pouquinho em pouquinho. Ia falar pra você. Tá vendo? Mantas. Manta de piscina lá. Tá vendo? Que lá é proteção de piscina. Aquilo que eu falei que a gente pega em Goiás. Lá em Goiás, agora, a gente tá tendo uma situação de a gente poder vender adubo orgânico. Nós estamos tendo a condição de poder vender cordas. Nós estamos tendo a condição de poder vender redes. Já que o baiano não quer vender rede, nós vamos vender rede pro baiano. Já que vocês, às vezes, ficam esperando aí as coisas acontecerem. E vocês estão me vendo rouco porque eu cheguei aqui e rodei a baiana. Eu tô fazendo um vídeo pra ver se eu me acalmo um pouco. Porque a gente fez alguns erros tão primários, tão bobos, que já não cabem mais na minha cabeça esses erros. Por isso que, às vezes, fica parecendo que eu sou uma pessoa impaciente. Mas é que a gente tem que trabalhar o começo, meio e fim. E isso é uma outra sacada que poucos dos meus ouvintes, dos meus telespectadores aí, percebem. Essa gastura do Altivo é porque o Altivo faz tudo pra explicar dentro do ecossistema. Como a empresa cresceu, tivemos que ir treinando novas pessoas de forma muito rápida. Quando você começar o seu negócio, você vai fazer isso. E você tem que, então, fazer meditação. Você precisa se acalmar. Nenhuma atitude que você tomar gritando vai dar certo. Todas as atitudes, mesmo que você quiser xingar um cara, xinga em voz baixa. Vai dar resultado. Gritando não vai dar resultado. Daqui a pouquinho a gente tem uma reunião com o pessoal da ASICS, com uns novos outros fornecedores. E a gente vai colocar tudo isso pra que você possa vender. Hoje, o que a gente quer é que você faça notoriedade na sua conta. E nesse meio do caminho você vai aprendendo a fazer as coisas. Muitas pessoas estão nos procurando sem saber a informática. Não dá. A internet exige que você saiba alguma coisa de informática. Então, eu não vou falar pra você que você vai ser um grande vendedor se você não souber copiar e colar, ligar o computador, desligar o computador, entrar e sair no mercado livre, no mercado pago. Se você não sabe fazer isso, infelizmente, nem eu e nem Jesus Cristo vai conseguir te ajudar. Antes de você aprender a lidar com o computador. Beleza? Mais uma dica também que dou pra vocês. Todos os produtos que você puder comprar com uma margem de tempo de pagamento vai te ajudar. Porque no primeiro mês você vai comprar lá, por exemplo, 50 pares de quixute e vai pôr pra vender. Aí o que acontece? Você não sabe se é quixute, se é masculino, se é o preto, se é o verde que vai vender mais. Então você vai fazer por tentativa de acerto e erro os anúncios. E esses anúncios, então, vão começar a conjuminar. Se você quiser que esses anúncios, além do mercado livre, subam em algum lugar, aconselho vocês a acoplarem o Bling. No Bling você vai cadastrar o produto e vai replicar pra plataforma que você quiser. Amazon, Americanas, Casas Bahia, Madeira Madeira. Todos. Todos os grandes marketplaces estão linkados lá. Aí o que acontece? Pelo Bling você vai conseguir controlar o estoque de todos esses sistemas. Mas precisa se dedicar. Quem é vendedor nosso e tá vendendo bastante, das duas uma. Ou o nosso robô tá fazendo ele vender pra caramba, ou ele parou de fazer muitas coisas e passou a se dedicar três horas por dia conosco. Muitas pessoas entram de manhã e nos cobram. Pô, vendi pouco ontem. E aí nós respondemos. O que você fez pra vender mais ontem? Aí há um silêncio. O que é esse silêncio? Procrastinação. Então vai vender bastante quem se mexe. Sabe de quem eu gosto? Quem me xinga. Quem briga comigo. Porque essas pessoas que brigam comigo, amanhã eles querem brigar de novo. Mas eles estão lendo, estão vendo, estão falando que às vezes deu errado, estão falando que às vezes deu certo. Essas pessoas que brigam comigo, são pessoas que já estão vendendo 100 mil reais por mês. E nem tem 30, 40, 50 mil. Não. São pessoas que começaram vendendo com 10 mil, 5 mil, 8 mil. Aí viram que vendeu? Então o Mercado Livre abriu uma linha de crédito. E aí os caras perguntam se vale a pena. Aí nós fazemos uma conta. E dependendo do produto, do nicho de mercado que essa pessoa quer fazer, sim, a gente fala que pode fazer. E eles aumentaram o capital, automaticamente aumentam as vendas. Porque o valor agregado fica maior. Então o produto que você pode vender é de valor agregado maior também. E que poucos vendem. Eu brigo sempre com a tecla de que quem vai na Santa Efigênia nunca vai ficar rico. Se você me apresentar uma pessoa que fatura um milhão de reais vendendo na Santa Efigênia, desses que pegam dos sacoleiros, eu pago o meu salário. Por quê? Porque ninguém na Santa Efigênia fica feliz. O cara tem que ficar sempre fazendo uma coisa escondida, pegar produto escondido, produto sem nota, produto que foi pra não ser aonde, voltou. E aí o que acabou acontecendo? Por favor, eu não tenho nada contra quem vai. Eu estou aqui dizendo que se alguém me pede uma orientação, eu jamais vou falar pro cara ir na Santa Efigênia. Eu vou falar pra ele ir na Eletrolux, eu vou falar pra ele ir na Brastemp, eu vou falar pra ele ir na Fugate, eu vou falar pra ele ir na Asics, eu vou falar pra ele conversar com o pessoal da Dastrosa, da Lumix, eu vou falar pra ele conversar com o pessoal da Marau, brinquedos, eu vou dar a condição de você poder falar com N pessoas, com o Emílio, dos materiais de Bitinga, com o Samuel, com os tapetes de Bitinga, eu vou dar o telefone pra você, pra você ir atrás de produtos e fornecedores de qualidade. Jamais eu vou oferecer um produto que, por mais barato que seja, vá fazer condição de você fazer venda. Porque todo mundo que segue isso daí, se você olhar lá aquele sacoleiro, ele pegou 10 mil reais em produtos da Santa Efigênia, olha os carros em volta, todos estão com o mesmo produto. O que acontece? A quantidade de gente que vai vender aquele produto é gigantesca. Como o valor agregado dele é baixo, sua margem é baixa. O que você tem que fazer? Ganhar moeda. Você vai ter que ir lá queimar o seu produto, o seu preço. Beleza? Vamos vender Asics, vamos vender Nike, vamos vender Havaianas, vamos vender os colchões, vamos vender Ortobum, vamos vender. Eu amo Asics, por isso que eu, antes mesmo de a gente ganhar dinheiro com eles, eu sempre gostei deles. Beleza? Chega, vai, já me acalmei. Bom dia, meus bens. Chega, vai, já me acalmei. 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 Chega, vai, já me acalmei.